Bom, o VAP tá configurando aí o Warzone e vai começar como? É mínimo, né? Mínimo, Full HD e vambora. Por enquanto eu deixei ele sem DLSS também, mas dá pra gente colocar e ver que tá faltando um pouquinho de performance da placa de vídeo. Bom, o VAP vai procurar uma partida lá. Ô VAP, como é que estamos aí no Warzone 2, nesse VivoBook 16x? Bom, ele tá Full HD, mínimo, renderizando em 100%, sem DLSS, se não o tipo de escala. E aqui a gente já pode ver que DLSS vai fazer uma diferença. É, esse é o da bike. É, quem tá segurando aqui o nosso desempenho. Caramba, uma 1650 ela não tanca uma Warzone 2? Eu acho que não. Caramba, faz tempo que a gente não testa uma 1650 e tá no Warzone 2, né? Eu não lembrava disso. As últimas passaram, acho que a gente não tava testando Warzone. E depois do Alienware ali, do Strix, a gente deu uma parada com o Warzone. Tá aí, velho. Bom, é, e a vantagem aqui de você tá numa RTX 2050 e não numa 1650 é porque justamente você tem o DLSS, né? Então, bom, tenta só fugir do cara que eu vi que pousou atrás de você ali, VAP. E ele vai morrer já. Já era. Pô, mas pousou tão perto assim? Você não viu o cara pousando? Não, eu vi um pousando lá atrás, eu não sabia que ele tava logo. Você passou em cima dele? Mas, enfim, depois você sai do Gulag aí, habilita o DLSS e vamos ver se faz alguma diferença. Que tá pegando média de 50 agora, assim, a DLSS, né? É, abaixo de 60 o tempo todo. Qualidade, DLSS no modo qualidade. É, bom, acho que não vai dar tempo de testar mais nenhum jogo, né? Ou dá mais um? Dá mais um, será? Ah, dá, dá sim, dá sim. Dá tudo indo no quê? Tô nove horas, pô. Pedir mais food, né? Tem que fazer o segundo sorteio, né? Tem, tem o segundo sorteio também. É, bom, votem, então vamos mais um. Votem aí no último jogo, então. Jedi Survival. Nossa, só jogo pesado, a gente deixou pro último, hein? Só. Jedi Survival ou The Last of Us. Ou vocês querem outro? Vocês sugerem algum outro? Acho que não tem outro, né? Não, acho que... Não. Red Dead? Red Dead já foi. Red Dead você fez benchmark, né? Red Dead, Red Dead e Cyberpunk eu já fiz no unboxing, vai ser repetido, né? Pra jogar assim, acho que não. Beleza, eu botei errado. Pô, não sei se é porque você tá no Gulag, mas tá muito boa a performance agora. Tá muito boa. É, mas o Gulag normalmente é muito mais leve. É, se continuar assim no jogo, eu ia ser bom. De outro, podia ser testar FSR 3 no Zé Fim. Puta, eu falei que ia testar, né? É. Bom, vamos testar o último jogo que vai ser The Last of Us e aí eu testo o Zé Fim, então, o The Last of Us 3. Você? Pera aqui, mano, eu já vou botar pra atualizar os drivers então aqui, porque eu lembro que tá pedindo atualização de driver. E eu sou daqueles caras que, mano, eu vou postergando atualização de driver. Vai, vai... Vai só deixando, deixando, deixando. É, que ele vai pedir pra reiniciar o Node e falar, ah, eu não quero reiniciar o Node, a boca agora. Ah, não, mas ó, tá atualizado. Ah, então o que não tá atualizado é o PC. Porque eu lembro que tem... Eu lembro de ter visto o símbolo da Radeon Software. Ah, não, tá baixando aqui, ó. Tá baixando o driver novo. É. Não faço igual eu faço, tá? Sempre deixo em driver atualizado. É que eu sou meio preguiçoso mesmo. Eu tenho isso, princesa. Agora sim, 60 FPS. Ó, agora ficou legal aí, hein? 60. Agora já alimentou o processador. Sim, agora ficou... O DLSS deu uma salvada aí. A magia do DLSS. Se bem que a FSR também daria uma ajudadinha numa 1650 no caso, né? Daria. Aí, mas ó, VAP. Warzone roda? 60 FPS de média aqui. No baixo com DLSS qualidade. Boa. Vamos agora pro último jogo do VivoBook, pra depois ir pro Zefinho. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?